Boa noite. A Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso do Ministério Público para anular a multa de R$ 1.500 a motoristas que trafegarem nas faixas olímpicas. A repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes. Boa noite Ana Paula. Boa noite William, boa noite a todos. Isso mesmo. As faixas olímpicas são pistas exclusivas destinadas às delegações e aos organizadores da Olimpíada. No dia 21 de junho foi editado um decreto que cria as faixas e estabelece multa para os motoristas que trafegarem por elas entre os dias 25 de julho e 18 de setembro. Para o Ministério Público, a Prefeitura pode sim criar as faixas, mas a multa não pode ultrapassar os R$ 85 previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Ainda cabe recurso da decisão. William. Ana Paula, a Justiça também determinou que as autoridades apresentem o plano de legado de uso dos equipamentos olímpicos, não é isso? Isso mesmo, William. Esse plano deve ser entregue pela Prefeitura do Rio, pelo Estado e pela União até o dia 4 de agosto, um dia antes da abertura dos Jogos. Os planos dizem respeito ao que vai ser feito com as instalações e arenas da Olimpíada depois das competições. Ou seja, quem vai ficar responsável por cada empreendimento, como vai ser gerido e quais os custos de manutenção. A partir desses planos, vai ser possível discutir o futuro dessas instalações e o que precisa ser feito para que elas não fiquem abandonadas. William. Obrigado, Ana Paula.